Música Bem, vamos mostrar a Lagoa dos Ingleses, nossa praia, que praia né? Bem, a Sessu fazendo e acontecendo mais uma vez lá, dessa vez a Sessu Cultural com orquestra de ouro preto tocando os clássicos dos Beatles, demais, bacana demais, que estava lá o nosso maestro Rodrigo Toffolo e devidamente se seronados todos pelo Valdir Salvador, que é o superintendente da Sessu. Muito bacana, é a quarta edição e melhor do que eu falar e você conferir. Roda VT! A Lagoa dos Ingleses foi mais uma vez palco do Sessu Cultural, um projeto desenvolvido pela Sessu Desenvolvimento Urbano que leva até a região a apresentações artísticas gratuitas com o intuito de promover o local como polo cultural. Em sua quarta edição, o público foi surpreendido com a apresentação da orquestra ouro preto em uma série especial, tocando os clássicos dos Beatles. Sobre a batuta do maestro Rodrigo Toffolo, o concerto foi uma viagem sonora pela biografia musical do quarteto britânico, em arranjos inéditos e uma combinação inusitada. A união em um mesmo palco de uma orquestra de coras e uma banda de rock. O repertório do concerto abrangeu todo o período de produção artística dos Beatles, de grande sucesso que há muito fazem parte do imaginário coletivo as canções menos conhecidas do grande público, em arranjos inéditos. Destaque para Day Tripper, In My Life, Penny Lane, Big Cause, além das músicas que marcaram gerações como Let It Be e Hey Do. O projeto vem se consagrando com uma excelente oportunidade para curtir amanhã de domingo em família, ou som de boa música em um cenário que encanta pela beleza.